Muito bem, então hoje eu vou ser uma pizzaiola, claro galera, seguinte, esse aqui é o Pizza Creator, é um joguinho promocional e ele foi lançado temporariamente para fazer uma espécie de promoção do novo jogo que vai ser lançado, o Pizza Connection 3, tá? Esse Pizza Connection é um jogo de simulação onde você cria pizzas, a pizza mais legal, a mais chamativa vai concorrer aí a uma aqui do jogo Pizza Connection 3 que vai ser lançado no ano que vem ainda, tá? Então eles estão fazendo isso para promover o jogo, eu achei uma forma bem interessante de promover o jogo, tá? Então eu também vou participar dessa promoção aí, eu quero criar a minha pizza, então eu decidi gravar esse vídeo aqui mostrando para vocês os meus dodges culinários aqui, só que não, mas enfim, bora lá criar uma pizza bem mirabolante, Start Baking, o bom é que vocês vão aprender inglês com a Tia Drica hoje, porque está tudo em inglês, não tem português, e a gente vai pastar para poder saber o nome dos ingredientes, mas beleza, bora lá que a gente tem o Google Translator ao nosso lado aqui para nos ajudar, ok? Então bora lá, não quero ir pelo convencional de pizza redondinha não, aqui uma pizza diferente aqui, essa pizza estrela, pizza estrela, nós vamos criar uma pizza estrela bonita, então temos aqui os quatro formatos aqui, então agora aqui a gente escolhe os ingredientes, certo? E temos aqui, ó, o tamanho dos ingredientes, tá? Então tem o grandão, o médio e o pequenininho, tá? Então vamos começar aqui com os ingredientes grandões e vamos finalizar com os ingredientes pequenos, assim, né? Para não ficar aquela coisa, né? Mas só tipo a pirante, né? Começa do grande e vai diminuindo. E aqui temos o botão de voltar, caso você não goste do que você colocou, você pode voltar e deletar também, tá? Então bora lá, vamos ver o que vai dar nisso daqui. Primeiramente, né, vamos colocar aqui milho, corn, corn é milho, então a gente vai colocar o milhozinho aqui, vai ser a boquinha. Ai meu Deus do céu, vamos colocar duas cebolas com o olhinho dela, vai ser muito lindo, muito amada. E também nós podemos segurar o botão direito do mouse e rotacionar, ó, os ingredientes. Então vamos colocar aqui a pimentinha, a pimentinha vai ser assim, digamos que, ai meu Deus do céu, um bigodinho aqui, ó, talvez a boquinha aberta, uma boca apimentada. Aqui nós vamos colocar a sobrancelinha dela também aqui, vamos rotacionar aqui para colocar, pena que não dá para rotacionar do outro lado, mas tudo bem. Vamos fazer assim mesmo, vai ficar desse jeito. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, o que a gente pode colocar isso aqui, vamos ver. Ah, não sei, cara, vamos colocar aqui, ó. Eu não sei nem o que a gente está fazendo, cara, não sei, mas a gente vai fazer uma pizza muito louca, tá? E vamos, agora vamos para os queijos, vamos colocar médios aqui, pode colocar uns pedacinhos de parmesão, assim, por aqui, assim, tudo. Nossa pizza vai ficar muito gostosa de queijinho parmesão, um pouquinho de gorgonzola, credo, eca. Gorgonzola, gorgonzola em pedacinhos menores, assim, em cima do parmesão, assim, para dar um tchan. Aqui nós temos pedacinhos de porc. Porc, deve ser presunto? Bora lá, vamos ver como é que o nosso Google Translator diz que é carne de porco e fala porc. Porc, 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 é, porc. Ok, o Google Translator, muito obrigada por você me ajudar a traduzir aqui essas pinórias, né? Carne de porco. Temos também bacon, que também é carne de porco, vamos colocar baconzinhos aqui, assim, em cima, tá? Ants, oh, holy shit, ants, ants, my god, ants são formigas, galera, ants, e ants, 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 ants. Ants, 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 snake tem carne de cobra, meu Deus do céu, e pelo jeito aqui no maior, vamos ter uma cobra gigante aqui. Meu Deus, vamos colocar cobra aqui, ó. A cobra também vai participar. Grasshopper, grasshopper, bora lá, vamos ver o que é grasshopper. Grasshopper é gafanhoto, e se fala? Grasshopper. Grasshopper, grasshopper. Eu não quero colocar gafanhoto, já coloquei cobra, já ficou meio que fora do convencional. Ham, ham, ham não é presunto? Ham, nossa, coisa horrível para esse coração. Vamos ver aqui, ham, presunto. Uai, ham é presunto, é um presunto mesmo. É, ham. Ham é presunto, eu não vou colocar presunto, assim, desse tamanhão, não. Tá muito grande isso, olha só, agora ficou mais bonitinho o ham, hein. Em pedacinhos é muito mais gostoso. Vou colocar presunto aqui também. E vamos colocar sausage. O que é que é sausage, gente? Salsage. Sausage. 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 É linguiça, gente, sausage. É linguiça. Eu tava falando errado, sausage, olha só como a gente fala errado em inglês, né? Graças ao Google Translator a gente não erra de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então vamos ver aqui, temos frutas também, hein. Podemos colocar pineapple. É assim que se fala? Vamos ver? Pineapple. Pineapple. Ah, eu acertei. Pineapple. Pineapple e abacaxi. Abacaxijinho gostoso também. Vamos colocar abacaxijinho por aqui, assim, ó. Dá uma mistura de looks aqui, meu Deus. Temos uns kiwizinhos também. Uns kiwizinhos que a gente pode colocar aqui em cima. Em cima do olhinho, assim, ó. Mas tá muito bonito isso, meu Deus do céu. Strawberry. Strawberry. É assim que se fala? Vamos ver se é strawberry. Strawberry. Vamos ver se eu tô certa. Strawberry. Strawberry. Tem berry. Você tem que falar berry, um pouco mais carregado. É strawberry. Strawberry. Não. Strawberry é morango. Moranguinho. Também é bom moranguinho, gostoso. Nossa. Starfruit. Starfruit é aquela... Deixa eu ver. Starfruit. Carambola. Carambola. Starfruit. Starfruit. Carambola. É uma delícia. Só que carambola é legal assim, ó. Cortadinho assim, né? Que linda, né? Ó, vamos colocar aqui e aqui. Mas tá uma menina bonita. Tá uma menina linda. Agora a gente pega aqui. Deixa eu ver o que é... Bananas. Bananas. Podemos colocar as bananinhas aqui também, ó. Vai ficar mais bonitinho ainda. Nossa. Essa pizza tá muito gostosa. Tirando o fato de que tem uma cobra ali em cima. Pra enfeitar. Meu Deus do céu. Meu Deus. E o importante é que estamos aprendendo inglês, hein? Temos aqui uma outra fruta que eu nunca vi na minha vida. Dates. Dates. Vamos ver aqui. Dates. 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 Dates pode ser data, pode ser um período, pode ser uma época, pode ser era. Pode ser um encontro também. Mas é uma fruta chamada tâmara. Eu nunca tinha ouvido falar de dates como tâmara. É dates. E eu não vou colocar tâmara. Raspberry. 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 Deixa eu ver se eu falei certo. Raspberry. 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 É framboesa e é muito bonitinha a framboesa. Olha. Olha que linda. É muito fofa. Eu vou colocar as framboezinhas aqui também. Vai cobrir o morango, mas tudo bem, né? Tá bonito demais isso aqui, cara. Tá muito lindo. E os figos? Olha que figo lindo. Nossa, esse figo tá muito lindo. Eu vou colocar ele aqui. Qual a onda? Eu vou colocar um figo aqui também. Nossa, tá ficando demais isso aqui. Meu, essa pizza tá muito maluca. Temos de tudo aqui, gente. Nossa senhora. Bom, deixa eu recapitular aqui que aquelas plantinhas aqui de cima eu não falei o nome delas, né? Eu fui colocando e não falei que é Rocket Salad. Vamos ver se eu falei certo. Rocket Salad. Salada de rúcula. Rocket Salad. Rocket Salad. É uma salada de rúculas, né? Beleza. Então, temos brócoli, que é brócolinésio. Não tem olive. Olive, que são as azeitonas. Deixa eu ver se é assim mesmo que se fala. Olive. 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 Tá vendo? Vamos ser arte, cara. Eu também sou cultura, gente. Vamos colocar aqui, 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 pra dar um detalhe. Muito bonito. Tá show de bola. Vamos colocar aqui e aqui. Show. Já colocamos frutas, já colocamos. Agora, vamos terminar polvilhando aqui uns negocinhos aqui bons, que é orégano, né? Não pode faltar um oréganozinho aqui nas pizzas, né? Porque pizza sem orégano é uma pizza, né? Pizza sem orégano é uma pizza, né? Tá tenso isso aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá muito tenso. Jalapeno. Como é que se fala jalapeno? Jalapeno. O que é aquilo, jalapeno? Jalapeno. É jalapeno. Jalapeno é jalapeno. É pimenta jalapeno. Jalapeno. Eu não sei. É uma pimenta. É um tipo de pimenta. E eu não sei o que é. Mas eu vou colocar aqui pra finalizar. Vai ficar muito boa essa pizza, gente. Vocês comeriam essa pizza? Meu Deus. Tem de tudo aqui. Tem curry. Tem garlic. Garlic é alho. Vamos colocar um pouco de alho. Eu odeio alho e cebola, gente. Mas tudo bem. Acho que é só, gente. Já caprichei demais na minha pizza. Minha pizzinha linda, maravilhosa. Tem de tudo aqui, olha. Tem milho. Tem frutas. Tem planta aqui também. Tem cobra, gente. Meu Deus do céu. Lógico que tá massa. E agora vamos ver o nosso orçamento. Como é que ficou. Até que ficou bom. Trinta e sete dólares e noventa e três cents. E a gente pode fazer o share, né? Compartilhar a pizza no Facebook. Provavelmente esse link aqui já vai direto pra página deles lá. E a gente já compartilha lá com eles. Tá aí, galera. Essa é a minha pizza que eu vou competir. Eu quero ganhar uma key desse jogo. E eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira maluca. Claro que eu nunca comeria uma pizza que tem uma cobra em cima. Nem que ela seja de brinquedo, cara. Nem que seja de brinquedo. Mas é divertido. Eu acredito que o jogo deve ser bem bacana. Eu não conheci o primeiro nem o segundo jogo da série. E eu gostaria muito de conhecer e tudo mais. Mas se eu conseguir essa key do Pizza Connection. Eu acho que eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal. Que vai ser bem interessante. Certo? Então, se você curtiu esse vídeo. Deixa aquele like maroto. Faça comentários e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu vou compartilhar essa pizza lá na fanpage do canal. Se você não segue a fanpage do canal. Segue agora, cara. Segue agora, tá? Lembrando que o jogo só vai ser lançado só no ano que vem. Então, temos que aguardar. Enquanto isso, a gente vai brincando aqui com esse Pizza Creator aqui. Que é bem legalzinho. Certo? Então, super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.